O que é meu amigo Expedito? Bom dia! Como tá essa força, cara? Tudo beleza? Vamos começar nosso papo. Bom dia, pessoal. Mandem aí um joinha, pessoal. CDL de Campos Salles. Um abraço, pessoal de Campos Salles. Seja no Cariri. Seja no Cariri. Seja no Cariri. Bom dia, tudo bom? Oi! Bom dia, Johnny. Tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, pessoal que tá nos assistindo. Bom dia. Estamos começando hoje mais uma live. Nossa live diária de 9 horas da manhã aqui no perfil do Sebrae Ceará, tá? Antes de começar, deixar aqui os canais de contato pra gente bater um papo. Quem quiser conversar com a gente, entre em contato com o Sebrae pelo nosso 0800 0800 570 0800, tá? 0800 570 0800. Esse número também é WhatsApp. Ou seja, se você salvar no seu celular, você pode conversar com a gente pelo WhatsApp nesse número. E pode acessar também o portal do Sebrae, ce.sebrae.com.br, onde você vai encontrar aí mais de 100 cursos focados pra donos de pequenos negócios, cursos de gestão, inovação, que você procurar que foi importante pro pequeno negócio. Você vai encontrar lá e vai poder bater um papo com a gente também via chat. Tem um botãozinho Fale com o Sebrae, você clica. E via chat você faz um cadastro rápido e bate um papo aqui com a gente, tá? Pessoal, o nosso tema de hoje é Liderando os Cenários Improváveis. Queria agradecer a presença e a disponibilidade daquela boa vista, tá? Que é uma que é formada em administração de RH, com MBA em gerenciamento de projetos, Marketing Pelé, GV, empresária há 22 anos, mãe de três filhos. Que é um bom dia, seja bem-vinda aqui ao Instagram do Sebrae, tudo bom? Oi, Johnny, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite, pela oportunidade do Sebrae em compartilhar esse momento e a gente trocar algumas ideias. Obrigado. Com relação à Boa Vista Tech, né, a sua empresa de tecnologia, eu queria que você começasse batendo esse papo com a gente, te explicando um pouquinho, falando um pouquinho sobre o seu negócio e como é que ele conseguiu se adaptar a operação para o home office em um tempo tão rápido. Ok. A Boa Vista Tecnologia é uma empresa que está há 29 anos no mercado. Hoje, o nosso core é prover soluções de conciliação e apoio à decisão financeira para as empresas. Nós atuamos em todo o mercado nacional, trabalhamos com diversos segmentos, sempre com empresas que comercializam, fazem suas operações através de cartões, né? Então, nós temos uma plataforma de solução que usa uma tecnologia e tem toda uma camada de profissional service que faz toda essa tratativa de informações de dados para que a área financeira das empresas, clientes da gente consigam tomar as melhores decisões e tenham a melhor assertividade na gestão desse recurso. A nossa operação, ela se dá em âmbito nacional e ela sempre esteve, a gente sempre atuou de forma remota. Então, nós tivemos sim, foram muitos os desafios até porque, como todas as empresas, a gente foi meio que pego de surpresa existia uma suspeita dessa pandemia e tudo e quando aconteceu toda a confirmação todo mundo teve que se organizar rapidamente e nós criamos um comitê, um comitê interno onde alguns líderes fizeram a composição desse comitê e aí nós começamos a pensar como é que nós iríamos passar a funcionar de forma remota e totalmente fragmentada, né? Porque até então nós tínhamos uma operação remota porque todo o nosso processo desde a comercialização até o processo de implantação, suporte e acompanhamento do nosso cliente ele se dá remotamente. Então, foi super importante esse comitê que nós criamos na empresa para que nós pudéssemos várias cabeças de várias frentes da empresa a área administrativa financeira a área de tecnologia a área de pessoas para que a gente pudesse criar um plano rápido e nós fizemos isso em um curto espaço de tempo foram questões de dias e em menos de uma semana a gente já estava com toda a operação funcionando em casa e passamos por alguns desafios no que tange principalmente a adaptação de alguns profissionais mas toda a parte de infra toda a parte de contato de telefonia de acesso à base de dados de contato com o nosso cliente na verdade o nosso cliente não sentiu nenhum impacto através desse momento que a gente não estava mais dentro da empresa mas estava cada pessoa na sua casa e eu acho que o grande sucesso dessa operação foi exatamente essas pessoas esses profissionais que estavam na empresa pensando como é que a gente faria isso fizemos esse processo em ondas partindo de operações no que tange a olhar as nossas pessoas dos perfis mais críticos para os menos críticos o que eu quero dizer com isso quando a gente criou essa camada de ondas para migrar para o home office os primeiros profissionais que foram que nós pensamos nessa adequação em home office foram as pessoas que estavam no período puepério que tinham voltado da licença maternidade pessoas que tinham filhos pessoas que tinham ou moravam com pessoas de risco então foram as primeiras pessoas que foram colocadas em home office foi a primeira onda e o pessoal que andava de transporte público a segunda onda foram os outros profissionais que tinham transporte particulares e não estavam dentro desse escopo e a última onda foi o time de liderança e gestão e a primeira semana de operação em home office nós tivemos que lidar muito com a questão da adaptação das pessoas a esse momento porque era um momento completamente singular no sentido que não era só estar trabalhando em home office mas é estar trabalhando em home office estar num processo muito sensível no mercado dessa pandemia o medo que doença é essa como é que vai ser eu vou pegar meu filho enfim meus pais e toda essa questão emocional que as pessoas passaram e aí Johnny o grande diferencial no modelo que nós aplicamos e que é um modelo de sucesso foi que nós estivemos muito perto das 110 pessoas que fazem a nossa empresa então a gente trabalhou muito fortemente a comunicação nós entramos na casa de cada uma dessas pessoas com frequência com muito cuidado procurando apoiar vendo as necessidades aplicamos várias pesquisas juntas as nossas pessoas para entender como elas estavam se sentindo então assim logo depois da eu acho que na segunda semana aquelas pessoas que estavam que não tinham uma estrutura porque nem todo mundo tinha uma estrutura para poder ficar em home office então nós disponibilizamos cadeiras para que essas pessoas pudessem ficar já que a gente estava operando dentro da nossa rotina normal como eu te falei não houve nenhum impacto para o nosso cliente pelo contrário a gente conseguiu migrar toda essa operação e tudo fluiu da forma mais perfeita as reuniões também utilizando usamos o Meet então as reuniões a gente teve um grande ganho também de performance porque por incrível que pareça apesar de todo esse desafio de toda essa fragilidade emocional que todos nós passamos e ainda estamos passando porque mais do que nunca eu acho que aquela sigla o mundo VUCA ele está 100% adequado então a gente vive num momento de incertezas e estar junto das pessoas foi o nosso grande diferencial para o sucesso para o engajamento e para a melhoria de performance do nosso time Perfeito eu achei muito interessante porque você falou que os seus clientes praticamente não sentiram não perceberam mudança na qualidade tudo para eles nada mudou continuou os serviços sendo prestados da mesma forma sem ter impacto você pode falar um pouquinho mais sobre isso qual foi o desafio de segurar essa qualidade de manter e fazer com que o cliente não sinta porque geralmente tecnologia serviços de tecnologia são aqueles que quando dá tudo certo ninguém percebe o pessoal só percebe quando está algum erro quando o sistema cai você pode falar um pouquinho como foi esse desafio de segurar a qualidade claro Johnny eu acho assim como eu te falei o ponto chave eu vejo que nós trabalhamos muito fortemente se eu fosse tentar resumir eu diria que nós trabalhamos de uma forma muito ordenada com muito cuidado um tripé um tripé onde eu falo que nós trabalhamos muito bem essa parte de infra que envolve tecnologia e aí quando eu falo da infra e tecnologia entenda que eu estou falando de ferramentas dos softwares que a gente usa dos canais de comunicação que nós usamos então nosso time de infra ele deu show nesse processo de fazer essa entrega de estar monitorando de estar corrigindo em tempo a primeira semana realmente como eu te disse foi uma semana de adaptação mas a gente estava com todo mundo muito envolvido engajado e hoje a gente tem tecnologias que a gente acessa a máquina do nosso profissional remotamente para poder fazer uma correção a gente conseguiu fazer substituição também de equipamentos com uma boa velocidade então eu falaria desse tripé de infra que envolve infra que envolve a tecnologia o outro tripé é toda essa parte que envolve o foco no cliente e aí quando eu estou falando do foco do cliente eu estou querendo falar em dois aspectos o cliente em primeiro lugar no sentido dos meus clientes eu estou falando de mercado e antes de chegar ao mercado aos meus clientes aos clientes internos as pessoas que fazem a boa vista porque a partir do momento que você trabalha uma comunicação assertiva uma comunicação transparente que você está cuidando desse profissional desse colaborador que faz a empresa tudo flui de uma forma super diferente porque se ele está sendo tratado se ele tem todas as ferramentas adequadas eu tenho pessoas engajadas felizes no que ela está fazendo e consequentemente isso vai transbordar para a ponta para o nosso cliente então a gente trabalhou muito bem essa parte de infra essa parte que envolve também as nossas pessoas e os nossos clientes para a gente poder dar todo esse esse suporte detalhe é que algumas operações como a nossa área de sucesso do cliente nós fizemos um trabalho diferenciado a gente procurou estudar melhor o nosso cliente porque hoje mais do que nunca a gente como empresário a gente precisa entender o nosso cliente e o comportamento do cliente do consumidor ele é outro a nossa empresa ela trabalha B2B mas atrás de um CNPJ eu tenho pessoas então eu preciso entender muito bem esse comportamento e esse comportamento eu busco vários dados para poder estar entendendo isso eu tenho dados internos de operações que eu tenho dentro da nossa ferramenta a gente consegue acompanhar a volumetria do que o meu cliente está usando então eu vejo se ele está vendendo muito se ele não está vendendo tão bem e por outro lado a gente fazendo contato com o nosso cliente também buscando apoiá-lo nesse momento porque como nós atendemos diversos segmentos existiram segmentos que estão no nosso portfólio que tiveram um boom que cresceram supermercados farmácias também tiveram um up nas suas operações mas nós também temos segmentos que sofreram um downgrade então que tiveram as suas operações reduzidas algumas até reduzidas significativamente então estudando o perfil desse segmento e desses clientes a gente conseguiu chegar junto dessas empresas e apoiá-los nesse momento apoiá-los através da tecnologia que a gente leva para que eles fizessem mais do que nunca o bom uso dos seus recursos até porque o grande desafio que essa pandemia é um dos grandes desafios que essa pandemia trouxe olhando sobre a ótica de empresa é que as empresas precisam blindar a sua liquidez então assim mais do que nunca o fluxo de caixa ele é extremamente importante para que a gente possa sobreviver a essa grande tsunami e sair do outro lado no processo de ressignificação de reconstrução porque o fato é as empresas não são mais as mesmas nós não vamos mais operar da mesma forma então esse processo de se ressignificar de inovar e de se transformar é algo que precisa estar muito forte presente na cabeça do empresário porque nós agora a gente pode até falar que bem-vindo nós vamos voltar a um novo normal porque tudo vai voltar a funcionar a vida segue a vida flui e a gente vai ter que se adaptar como empresa a gente vai ter que se adaptar como pessoa como empresa e entender o seu cliente é muito importante para que você passe por esse processo de transformação e que você gere o menor o menor impacto possível nas operações do teu serviço junto à tua carteira de clientes perfeito eu achei bacana você começar a pontuar esses desafios que você percebe que são importantes de serem atentados com uma história de blindar o caixa blindar a empresa com relação à liquidez então teria alguns outros pontos de destaque que você considera que sejam pontos que foram muito que são importantes que a empresa olhe nesse período de covid nesse período de pandemia afinal de contas é uma situação nova a gente nunca passou por nada parecido nos últimos 100 anos então além da liquidez você enxerga algum outro desafio nesse período? Sim a liquidez obviamente porque a empresa precisa ter caixa ela precisa ela precisa manter as suas operações e de uma forma extremamente inteligente então assim a gente nesse aspecto ainda de liquidez a gente sabe que o governo liberou algumas linhas que são interessantes para os empresários e de certa forma é importante de repente você lançar mão e buscar alguns recursos desses para que você possa segurar a tua operação além dessa parte falando sobre essa questão da liquidez do dinheiro eu falaria Johnny que as pessoas eles são condição cineca ou não de sucesso ou insucesso sabe de você conseguir passar por esse grande momento desafiador por esse grande caos porque é um caos em várias frentes não é um caos só sobre o aspecto a empresa o teu negócio mas é na vida das pessoas então olhar para as pessoas e tratá-las de uma forma não estou falando que é cuidar de uma forma assistencialista de uma forma paternalista mas mais do que nunca se você consegue estar próximo das pessoas que fazem a tua empresa acontecer e conduzir isso e liderar esse processo de uma forma parceira transparente compartilhando resultados compartilhando preocupações nós aplicamos além desse nós fizemos durante esse processo desde que começou a pandemia nós demos continuidade aos programas que a gente tinha definido no que tange a eventos a treinamentos com o pessoal nós trouxemos palestras nós trouxemos profissionais da área de psicologia esse mês mesmo nós vamos estar com duas lives que assim a nossa preocupação agora é muito focada na saúde mental das pessoas então a gente está cuidando disso da saúde mental dos nossos profissionais porque eu acho que mente sã corpo sã se você está bem tudo vai fluir se você está em uma empresa que você tem match com os propósitos com a cultura daquele lugar e se ela te olha se ela cuida de você como uma pessoa como uma peça não gosto muito de usar essa expressão mas enfim como uma peça fundamental em toda essa engrenagem tudo faz diferença então aplicar pesquisas junto dos teus profissionais para você identificar como é que eles estão se sentindo que apoio eles estão precisando nós tivemos que aplicar algumas coisas pontuais então assim dentro dessa nossa experiência nós tivemos alguns profissionais que não conseguiram adaptar o home office por algumas questões de estar com um bebezinho novo em casa então a gente procurou fazer uma adaptação de horário para esse profissional ou então alguns profissionais a gente antecipou férias para que essa pessoa pudesse ter um tempo também de adaptação contratamos pessoas nesse processo então enquanto as empresas estavam desligando a gente estava na contramão a gente estava contratando muitas pessoas para a nossa área de engenharia de software então contratamos incrementamos o nosso time de dev porque em meio a tudo isso a gente está no processo de lançamento de novos produtos na empresa e isso é muito claro nós não vamos parar porque mais do que nunca esses novos esses novos produtos e soluções que a gente vai levar para o mercado vão sim ajudar as empresas nesse momento de pandemia e principalmente de pós pandemia que a gente vai ter aí de uma forma extremamente desafiadora um reaquecimento da economia e então a gente está fazendo todo esse processo tivemos desligamento sim mas os desligamentos que nós tivemos foi por questão de entrega de perfil de fit cultural ou de performance e estávamos contratando contratamos alguns profissionais nesse período e acompanhar acompanhar as pessoas a gente colocou uma operação na nossa área que é a nossa área de RH que a gente chama de área de people que é o people in home então nós tínhamos os profissionais da área de people nós fazíamos contatos frequentes com todas as pessoas aquele tour que eu te falei que a gente fez e acompanhou todas as pessoas entrando na casa perguntando como é que elas estavam como é que estavam se sentindo então criamos alguns meets onde o nosso CEO falou com todo mundo da empresa falou com todas as áreas da empresa compartilhando tranquilizando as pessoas que nós tudo que a empresa estava fazendo que a gente tinha um comitê que estava trabalhando que todas as análises financeiras que eram importantes porque na ótica financeira a gente procurou nesse processo antes de haver esse processo de lockdown e do home office estudar possíveis cenários então nós trabalhamos sempre com três cenários um cenário muito crítico um cenário equilibrado e um cenário positivo então assim nós tínhamos tentamos mitigar o máximo possível de risco fechamos a torneirinha uma coisa que me veio agora uma das primeiras coisas que a gente fez foi bater um papo com os nossos parceiros e fornecedores para a gente poder negociar contrato outra pegada também que foi super importante junto ao nosso cliente porque eu acho que mais do que nunca é nessas horas de aperto que a gente tem que mostrar a parceria dos nossos clientes foi conversar com eles e disponibilizar formas extremamente flexíveis para que ele não parasse o serviço para que ele não abrisse mão dessa tecnologia que mais do que nunca ele precisaria porque mesmo ele não estando vendendo alguns segmentos como estavam antes ele precisava gerir o seu caixa ele precisava garantir a liquidez ele tinha recebíveis em cartão então nossa ferramenta também apoia as empresas clientes na gestão desses recebíveis então trabalhar com esses cenários essas três visões também nos blindou e nos fortaleceu e tudo isso foi compartilhado com todo mundo da empresa através desses processos que a gente criava era meet com o CEO então nosso CEO ele conversou com todo mundo explicando tranquilizando as pessoas que não haveriam demissões que nós estávamos trabalhando para fazer tudo isso e assim as pessoas ficavam muito ansiosas nesse aspecto porque a gente viu no mercado muitas empresas precisarem fazer isso para poder sobreviver e eu acho que todo esse processo de planejamento foi um planejamento planejando e fazendo foi muito assertivo porque nos deu o conforto nos blindou para que a gente pudesse conduzir e cuidar das nossas pessoas de uma forma clara transparente e pontual e eu acho que isso fez toda a diferença Perfeito eu achei muito bacana quando você falou a história do novo normal então assim a gente não vai mais voltar ao que era antes as pessoas às vezes pensam não vejo a hora de passar esse período de pandemia para a gente voltar ao que era antes e provavelmente a gente não volta eu queria te perguntar em meio de tudo isso se nós vamos superar isso claro vamos ter feridas vamos estar machucados mas vamos sobreviver mas a pergunta é assim de tudo isso o que é que fica de bom o que é que você acha que dá para aprender nesse período tão complicado o que é que você acha que olha isso aqui foi uma boa prática e a gente vai continuar depois o normal não vai voltar então assim o que é que se tira de bom desse período tão complicado essa chamada aí o novo normal ela é muito interessante porque eu estava vendo uma matéria recente e me chamou muita atenção quando eu vi a imagem de um voo todo mundo vendo um avião de máscara com aquela tela protetora comissários com aquela com jaleco descartável e é isso mesmo que vai acontecer então eu acho que assim a humanidade e falando sobre a ótica das organizações a gente está tendo uma oportunidade fantástica de se reinventar então mais do que nunca é importante que exista um bom alinhamento estratégias que estejam alinhadas com todo o time de liderança da empresa e consequentemente com todas as pessoas que compõem a empresa para que a gente a gente dê continuidade de um novo de um novo modus operandi porque agora por exemplo o nosso comitê a gente está começando a se planejar e estruturar como vai ser a retomada será que vamos retomar 100% dos profissionais da empresa para trabalhar em loco possivelmente não dentro das estratégias que nós estamos pensando possivelmente algumas operações até pelo desempenho pela performance e pela maturidade de gestão que a gente conseguiu porque a dor trouxe grandes ganhos também então nós conseguimos amadurecer muitos viés do nosso modelo de gestão nesse processo porque para o nosso time estar em casa e o nosso cliente não perceber a baixa queda de qualidade na entrega do serviço a gente tinha que estar com as pessoas engajadas então como eu te falei nós tínhamos um time de people trabalhando de forte muito fortemente de forma cross de uma ponta a outra todas as pessoas da empresa mas nós precisamos também que os nossos líderes olhassem para os processos para amadurecer olhassem para os seus indicadores vissem novas formas de como a gente está gerindo como a gente está acompanhando como a gente está corrigindo a importância do feedback também para os profissionais nesse momento é fundamental porque tem que ser tudo muito rápido então você planeja você aplica você corrige e aí a gente fica nesse ciclo desse PDCA constante e aí agora nesse momento que a gente está pensando nessa retomada além de todos os cuidados que a gente vai precisar ter no que tem a higienização ao cuidado com a saúde do indivíduo na empresa a gente precisa também criar seguindo até as melhores práticas do início o processo em ondas então já temos mais ou menos definido as ondas que a gente vai estar trabalhando de retomada em paralelo a gente está vendo toda essa parte de cuidado que envolve as questões de novas normas de higiene e possivelmente muitas operações elas ficarão em home office até a gente ter um quadro mais tranquilo desse status coronavírus aqui no Brasil então é todo mundo de dedinho cruzado que saia logo uma vacina porque é só quando tudo de fato vai findar mas até lá cuidados redobrados do uso de máscara da questão de higienização das mãos então a gente já fez algumas adaptações álcool gel as pessoas não vão mais poder ficar tão juntinhas então todo esse espacejamento e daí também a gente dividir a operação então boa parte da operação vai manter esse home office e uma outra parte vai voltar para o escritório depois que isso estiver mais tranquilo a gente vai com certeza trabalhar part-time porque eu vejo que hoje home office é um modelo assertivo sim eu vejo que por exemplo no nosso segmento já tem algumas empresas que aplicam o modelo home office um dia na semana dois dias e ele é um modelo assertivo e eu acho que não tem como voltar então home office é uma pegada nova que vai fazer parte do nosso modelo de gestão no processo de part-time então assim porque é muito importante também que nesse momento que as pessoas estão trabalhando fora da organização esse trabalho de estar muito perto delas é importante para que não haja a perda do fit cultural porque mesmo estando em casa você naquele momento naquele período do dia você está vestindo a camisa da tua empresa você está sendo um profissional que está desenvolvendo operações para o cliente para a empresa então o desafio do home office também é um pouco disso como manter as pessoas os profissionais todos engajados alinhados com a cultura com os valores da empresa e todo mundo trabalhando em prol de um mesmo objetivo que é fazer com que a gente consiga rampear os nossos resultados e trazer o crescimento para a organização perfeito que é muito bacana eu estava vendo que a Boa Vista conseguiu subir 13 pontos na pesquisa GPTW para quem não conhece pessoal GPTW é uma pesquisa Great Place to Work que é melhores lugares para trabalhar que é uma pesquisa que existe em vários países do mundo e eu queria saber como foi conseguir subir essa pontuação mesmo num período tão complicado foi bem desafiador para a gente porque estava já no nosso plano estratégico a aplicação da pesquisa então esse ano nós discutimos vamos aplicar não vamos e aí resolvemos não vamos sim vamos aplicar é um momento extremamente oportuno para a gente poder estar sentindo como é que as nossas pessoas estão como é que eles estão percebendo a empresa e nós tivemos realmente esse crescimento esse resultado que foi muito positivo que foi um dos melhores reconhecimentos que todos os profissionais que fazem a nossa empresa fez para Boa Vista então nós tivemos 91% foi o nosso indicador de confiança o nosso NPS foi 85% então nós entramos numa zona de excelência ano passado foi a primeira vez que a gente começou a mergulhar nesse universo do GPTW e no ano passado de primeira a gente já conseguiu o selo mas nós não tivemos esses resultados como a gente teve em um ano e tudo isso é fruto de um trabalho muito forte de reestruturação de operações no que tange a nossa área de people que é a área que mudanças também vem no perfil de liderança da empresa e várias outras práticas que a gente vem aplicando do ano passado para cá então foi foi um momento de colher frutos de um plantio que foi super legal tivemos destaques muito importantes no resultado da pesquisa também o pessoal com o Orbecer foi um dos pontos que mais se destacou em termos de resultado e camaradagem a gente teve médias acima de 95 né do GPTW o NPS da nossa área de people foi 100 então não podia ter sido nota melhor melhor reconhecimento do trabalho que essa área tem feito sob a ótica estratégica de negócio porque essa área de recursos humanos né falando sobre esse jargão recursos humanos é uma área que vem passando por um processo de transformação muito significativo e desde 2006 a gente sempre tinha o desejo de ter uma atuação dessa área sob uma ótica estratégica e nós tivemos muitos desafios e nesses dois últimos anos do ano passado para cá nós de fato conseguimos fazer uma remodelagem dessa área e hoje nós nós temos sim uma área de people extremamente estratégica focada linkada as estratégias aos objetivos macro do negócio procurando dar todo o apoio sustentação a organização no que tange a cuidar das pessoas a prover para essas pessoas a melhor experiência possível desde o processo de contratação desde o processo de estadia dessas pessoas na empresa até o momento que elas voltam para o mercado para outros desafios então esse trabalho foi muito importante e a gente está vendo o resultado em números eu sempre falo aqui com as pessoas que o selo do GPTW ele tem a sua representatividade obviamente mas o mais interessante de tudo é a transformação que essas práticas trazem para o dia a dia da organização e é desafiador porque você você tem lá alguns parâmetros práticas e algumas metodologias mas não é pegar aquilo e aplicar no teu negócio você tem que ter um entendimento uma sensibilidade e um entendimento data driven também do que você tem como organização como pessoas que formam a tua organização para que você possa adaptar essas melhores práticas e com isso atingir os objetivos e os resultados de crescimento e de ter pessoas felizes trabalhando na tua empresa que sem sombra de dúvida é o que todo empresário quer ter um time de profissionais que estão engajados que se sentem donos do negócio porque eles são parte dessa grande composição e essa percepção ela não se dá só no discurso ela se dá em ações em cima de resultados também compartilhar os resultados sob todas as óticas é uma coisa muito importante uma ferramenta poderosa de engajamento então é tudo é tudo tudo isso fez com que nós tivéssemos esse excelente resultado e estamos aí em alguns pares no ranking nacional mas é nos traz muitas ideias muitas formas de inovar de se reinventar e eu acho que esse foi foi e é um dos melhores gatilhos que o GPTW provoca nas empresas é você pensar você olhar diferente e você ter o ser humano como centro da tua empresa então sem sombra de dúvida a empresa ela pode ter toda a tecnologia todo o maquinário mas se ela não tiver as pessoas como diferencial competitivo do seu negócio nada flui ela pode ter o melhor projeto a melhor tecnologia o melhor produto mas quem faz a coisa acontecer é gente então isso é muito forte no DNA da nossa empresa e é uma coisa que vem que é da natureza do nosso CEO e que se espalha entre os nossos líderes e todas as pessoas que fazem a empresa muito bacana e aí pessoal só repassando para quem não conhece o GPTW essa pesquisa do GPTW é feita com os funcionários da empresa então os funcionários são consultados eles respondem os questionários e eles avaliam a empresa onde eles trabalham para a partir daí fazer esse ranking parabenizar a Kerma por esse sucesso e é como você falou Kerma é o selo ele é só a coroa ele é só a cereja do bolo de um trabalho de longa data então assim ele só mostra o quanto a empresa se dedica a olhar para as pessoas para o seu bem-estar para o seu engajamento para torná-las como você falou ter esse olho do dom esse brilho no olho e essa alegria que faz com que a empresa vá para frente Kerma e agora quais são as perspectivas pós pandemia o que você enxerga que vai vir nesse próximo cenário onde é que você considera que estão as oportunidades da Boa Vista a partir desse de hoje em diante a gente está conversando do que foi feito como foram as adaptações mas de hoje para frente quais são as perspectivas que você enxerga no cenário atual Bom uma coisa a gente vem uma coisa é um fato nós não vamos operar como eu estava falando do mesmo modelo que foi antes do dia 17 de março então essa nova adaptação dos profissionais a forma que a gente vai ter que lidar em todo o processo o processo de contratação ele vai manter se a gente já fazia todo esse processo usando tecnologias e de forma remota foi um desafio a gente aplicar o processo de onboard que é que é outro elemento muito importante porque quando a gente está no processo de contratação a gente está avaliando o perfil daquele profissional sobre a ótica técnica e comportamental mas o comportamental a gente só tem propriedade de fato no dia a dia no desenrolar da relação na aplicação no dia a dia daquele profissional dentro da empresa então esse processo de onboard a gente virtualizou todo esse processo e também tem sido muito assertivo que é exatamente a hora de você receber de você acolher essa nova pessoa que está para a tua empresa e isso faz toda a diferença porque quanto mais rico for esse processo quanto melhor calibrado ele for mais rápido esse novo profissional vai adquirir o conhecimento do teu negócio vai entender vai começar a se familiarizar com os valores com a cultura da empresa e consequentemente ele vai começar a desenvolver as suas atribuições e a fazer as suas entregas de uma forma mais assertiva mais rápida refletindo de forma positiva no nosso cliente então a gente está potencializando a nossa área também de gestão do conhecimento para que a gente possa incrementar com várias informações não só sobre o nosso negócio mas informações que são importantes para o desenvolvimento do capital intelectual das nossas pessoas trabalhar muito fortemente essa questão do desenvolvimento a operação home office como eu te falei ela vai existir e ela ainda mesmo a gente tendo adequado alguns modelos de gestão e criado alguns novos indicadores para a gente também vai ser muito desafiador manter o fit cultural com essas pessoas que vão estar distantes então a gente já está pensando em algumas práticas para poder trabalhar esse período que vai ficar como eu te falei nós estamos com novos produtos sendo lançados no mercado e por incrível que pareça essa pandemia fez com que nós olhássemos para o mercado sob uma outra perspectiva e como eu te falei mais do que nunca entender o mercado que você trabalha é muito importante então nós como uma empresa de tecnologia a gente tem uma base de informações muito importante que faz com que a gente tenha seja bastante data driven tenha um pouco mais de propriedade talvez se não tivéssemos essas informações para poder entender melhor o nosso cliente e com isso oferecer as melhores soluções para que possa potencializar o resultado e o dia a dia dele vai ser realmente desafiador essa retomada a gente sabe que tem alguns segmentos que sofreram muito impacto aqueles que não sofreram tanto se não tiverem feito uma boa gestão trabalhado bem a sua liquidez e principalmente as pessoas que fazem a empresa nessa volta vão ter vai ser vai ser um pouco mais árduo mas eu vejo as coisas sob uma ótima perspectiva muito positiva e eu acho que o grande diferencial porque oportunidades existem pessoas que querem comprar que precisam de soluções sempre vai existir e eu acho que o grande diferencial da coisa é como você vê esse cenário como você se prepara para isso então lá atrás eu falei que enquanto algumas empresas estavam desligando pessoas a gente estava contratando e contratando pessoas para sobre uma ótica estratégica essas contratações obviamente outras contratações que nós tínhamos nós freamos porque não era estratégia então a gente focou muito em potencializar toda a parte de produtização desses novos produtos que a gente vai lançar no mercado para que a gente possa estar saindo com esses produtos exatamente agora nesse fluxo pós pandemia a gente já vai estar trabalhando novos segmentos com esses novos produtos que a gente vai estar lançando e potencializando o produto e a carteira de clientes do que nós já temos aqui porque mais do que nunca ter o cuidado com o financeiro com o dinheiro da empresa é fundamental para que você possa sobreviver é fundamental mas não é tudo então eu acho que é uma composição você precisa ter uma boa liquidez você precisa estar gerindo bem o seu financeiro mas você precisa também ter as pessoas entendendo tudo que está acontecendo e se sentindo parte de um propósito parte de um negócio para fazer a coisa se transformar então assim não só eu como nosso CEO e todos os líderes da nossa empresa vemos um momento desafiador mas sob uma ótica muito positiva e trabalhando obviamente identificando todo o cenário de riscos tentando mitigar o que é possível e o que não é a gente se joga a gente vai para cima porque uma característica nossa é ousar empreender exige na veia um pouco ou muito de ousadia porque nada é certo tudo é uma aposta então a gente sempre passa do princípio de que 50% pode dar ok 50% não às vezes esse percentual se altera um pouco mas tem que ir para cima porque as coisas só acontecem se você testar e se não der certo você tem que ter agilidade de se remodelar e de buscar outras alternativas você tem sempre que ter um plano de contingência um plano B para que a gente possa recorrer no viés quando a coisa não dá certo verdade eu acho que na pior das hipóteses a gente aprende ou a gente acerta ou a gente aprende para não errar esse mesmo erro a gente erra rápido e erra barato para partir para a próxima para ter o seu plano B e isso é um ponto também Johnny que a gente tem que quebrar alguns paradigmas que às vezes ainda se perpetuam nas empresas você não pode errar você pode errar sim então assim gente tudo mudou não só para o segmento de tecnologia mas é toda a empresa que precisa que busca a sua sobrevivência e o seu crescimento ela tem que estar aberta a novas experiências agora obviamente que você precisa ter o mínimo de planejamento você precisa mapear os riscos para que você possa entender o que vale a pena arriscar e onde não vale a pena então mas testar o tempo inteiro é errar errar muito e errar rápido e ter toda essa dinâmica e agilidade de corrigir o mais rápido possível para que você não possa colocar em risco todo um negócio perfeito que eu acho muito importante isso e uma coisa que no Brasil a gente vê que assim o empreendedor brasileiro ele é muito bom de fazer mas nem tanto de planejar o pessoal não gosta muito de planejar e é como você falou não dá para o risco sempre vai existir nunca vai acabar o que a gente faz é tentar reduzir o risco para um patamar que a gente aceite então esse risco aqui eu vou aceitar esse risco eu não vou aceitar para que o empresário possa realmente ir para frente empreender é correr risco isso e Johnny assim pegando o gancho disso que você falou o empresário brasileiro ele é muito de fazer então assim durante muitos anos toda empresa que começa ela vem com esse viés com essa pegada ela tem que ser rápida então durante muitos anos isso foi algo muito forte na Boa Vista essa coisa do fazer da operação só que o empresário ao mesmo tempo ele também tem o desafio constante de estar com o mindset dele aberto de estar procurando não só se retroalimentar através do entendimento que ele tem do negócio dele mas ele precisa muito estar olhando fora da caixa ele precisa muito criar conexões com segmentos similares ou com segmentos em paralelo e estar muito antenado para toda essa movimentação e aberto a olhar o seu negócio fora da caixa porque senão ele vai ficar refém de um modelo aplicado que obteve um sucesso em um determinado período mas aquele período já não é mais então hoje as coisas fluem de uma forma muito mais rápida a internet então hoje a gente não tem fronteira eu estou aqui de repente eu posso estar batendo um papo com alguém que está na Califórnia enfim em Amsterdã e o mundo não tem fronteiras e as empresas precisam estar muito abertas para isso então eu vejo que atualizar o mindset do empresário ele é extremamente importante para a fluidez para o crescimento e sedimentação do seu negócio Legal Kema e um recorte no que você falou vitórias passadas não necessariamente vão garantir vitórias futuras é importante ter essa história que você falou de deixar a mente aberta para não entrar no que a gente chama do paradigma da Kodak a Kodak ganhou muito dinheiro com foto de papel e quebrou insistindo em continuar fazendo foto de papel então a gente tem que deixar a mente aberta para isso só para a gente deixar claro aqui para quem está assistindo a gente quantos funcionários tem a Boa Vista hoje 116 especificamente somos 116 profissionais todos aqui aqui em Fortaleza e atendemos uma carteira de 2 mil clientes nos mais variados segmentos eu tenho supermercado farmácia restaurante eletroeletrônico confecção todas as empresas que comercializam hoje através de cartões de crédito e a gente fazem parte do nosso portfólio de clientes estão aptos a utilizar a nossa solução legal queria parabenizar e vou dizer porque eu perguntei a quantidade de funcionários porque você falou a gente tem que deixar o mindset aberto tem que estar se permitir fazer alterações sempre que necessário quando a gente estuda eu lembro que estudando gestão de projetos tinha um professor que dizia assim olha importante imagina você está dirigindo um fusquinha você dá uma ré no fusquinha ok agora imagina você dá uma ré numa carreta bitrem então assim um carro muito grande manobrar uma estrutura muito grande é bem mais difícil do que manobrar uma estrutura pequena então assim o desafio de voltar dirigindo uma empresa com mais de 100 pessoas e ter esse olhar de olha eu tenho que deixar a cabeça aberta eu tenho que me permitir mudança isso realmente é muito inspirador e muito positivo pessoal a gente está indo aqui para a reta final do nosso papo e Kermo eu queria pedir para você dar um recado para o pequeno empreendedor hoje no Ceará eu queria até perguntar para quem está assistindo de onde é que vocês são eu vi que tem gente de Campos Salles vi gente de Iguatú mandem aí de onde é que vocês estão falando para a gente ver até onde a gente está indo e Kermo dá um recado para esses pequenos empreendedores como é que se você pudesse deixar uma palavrinha final para eles qual o recado que você daria para eles agora? Juni eu focaria em gente porque assim mesmo sendo um pequeno empresário ele possivelmente ele vai ter duas três quatro dez vinte cinquenta pessoas que estão trabalhando com ele e eu entendo perfeitamente que a cabeça do empresário ele tem que estar muito atento ao resultado do negócio então assim eu estou gastando isso mas está entrando isso está sobrando isso eu preciso reinvestir mas o resultado esse resultado financeiro ele é um resultado ele é uma consequência então se você trabalha muito bem as pessoas se você busca contratar bem então assim até lembrando do que você falou de dirigir um Fusca e de repente um carro grandão é diferente e o que e a pitada o que dá a calibragem perfeita para você guiar muito bem um carro grande é você cercar-se de bons líderes você contratar bons líderes você ter pessoas que estejam realmente envolvidas com o teu negócio que se sintam parte desse negócio se sintam de fato dono desse negócio que tenha fit cultural que compre a ideia e que estejam dispostos de fato a se doar fazer esse negócio acontecer porque a liderança ela é o espelho então se esses líderes eles estão bem bem formatados se está tudo bem alinhado se o propósito de vida deles tem a ver com o propósito da organização tudo vai fluir porque é uma é uma cadeia então seque-se de bons líderes e cuide muito bem das pessoas eu acho que isso faz faz toda a diferença e obviamente tem as consequências de tudo isso fazer um planejamento não precisa também fazer se bem que hoje você não faz mais um planejamento como a gente fazia antes para 5 anos 4 anos não o teu planejamento é no máximo de um ano e tu tem que fazer uma revisão pelo menos trimestral ou semestral então fica muito atenado no mercado das oportunidades e outra coisa assim cara não entra no desespero sabe porque para tudo tem uma solução eu tenho esse esse jargão que bom que existem problemas porque se é um problema eu tenho uma eu tenho alternativas então aprender a lidar com isso com esse estresse com esse medo porque existe uma sombra que está o tempo inteiro do lado do empresário será que vai dar certo será que o meu negócio vai fluir será que não vai mas assim acalma isso pensa planeja e se joga e vai em frente porque as coisas só acontecem você realmente fazendo o planejamento é importante mas o fazer é que fecha o fazer é que vai dizer se tu planejou corretamente ou não não sei se eu respondi demais demais que é um papo muito inspirador queria agradecer a você e a todos que estão assistindo a gente a gente tem gente de Sobral do Piauí região do Cariri Paraipaba dar uma salvação a todos que estão assistindo a gente pessoal deixar aqui de novo os contatos do Sebrae para quem quiser conversar com a gente 0800-570-0800 nosso telefone também é um WhatsApp pode salvar ou no portal do Sebrae ce.sebrae.com.br pessoal alô para a Vazia Alegre é isso aí que estão assistindo a gente também pessoal essa live aqui para quem não conseguiu pegar do começo ou quem não conseguiu assistir ela vai ficar disponível durante 24 horas no Instagram do Sebrae e depois vai para o IG tá bom Kerma muitíssimo obrigado queria agradecer e dizer que aprendi muito foi um papo muito bacana e no mais é desejar sucesso e que mais desafios venham porque como você colocou que bom que tem problemas porque é com eles que a gente é graças a eles que a gente busca solução evolui e cresce né é verdade Johnny e eu quero agradecer demais eu tenho um carinho muito grande pelo Sebrae fizemos vários cursos no Sebrae no nosso processo de formação o Sebrae faz parte também da nossa história eu acho super bacana e inspirador o trabalho que o Sebrae faz junto aos empresários nós somos o povo brasileiro ele tem uma veia que flui muito bem nessa coisa de fazer de acontecer e de criar então assim eu admiro muito as pessoas que são empresárias porque para ser empresário você tem que ter antes de qualquer coisa muita coragem porque você enfrenta inúmeros desafios e quem quer uma vida cômoda e confortável não vai ser empresário mas que bom que nós temos muitas pessoas que querem ser empresárias e que estão fazendo acontecer o nosso país e transformar e gente esse momento ele é só um processo de ressignificar então abram a mente inovem o negócio de vocês porque tem tudo para dar certo tem muitas oportunidades boas que estão pintando aí procurem enxergar isso que isso faz toda a diferença Perfeito pessoal muito obrigado amanhã 9 horas da manhã a gente está de volta aí mais uma live Kielma muito obrigado um abraço a todos até a próxima Obrigada Tchony tchau tchau